Programa Revista da TV Meio ganha novas apresentadoras. Sucesso absoluto, o Programa Revista está de cara nova. A partir da próxima segunda-feira, 1º de julho, depois de amanhã, um novo time de apresentadoras vai comandar o programa, que será exibido de segunda a sexta-feira. Ellen Salles, a mais nova contratada da TV Meio, e Nayana Lima, se juntam a Raquel Nogueira, que segue na atração. O trio promete encantar as manhãs com muita informação e deterimento, deliciosas receitas e muita interação com o público que acompanha o programa há mais de 25 anos. Segundo Marcos Monturi, diretor de jornalismo do Grupo Meio, de comunicação, essa nova formação vai ser um grande sucesso. Estamos reunindo um trio que vai ter uma química muito grande. São três mulheres, três grandes profissionais, com perfis diferentes que se completam com o alto astral, com uma energia muito bacana, e cada um, com o seu jeito, fechasse e iniciou. A Raquel Nogueira, com um estilo que ela já consolidou na casa, a Multifacetada, Nayana Lima, que transmite em vários tipos de conteúdo e tem uma ver humorística muito bacana, e a Ellen Salles, a nossa nova contratada, que é uma profissional com experiência, como um viés jornalístico e também com a capacidade de fazer conteúdos de outros segmentos. Ela já teve passagem por grandes emissoras, principalmente do Nordeste. A gente acredita que a união desses três profissionais, dessas três profissionais, vai dar ao Programa Revista um conteúdo bem diversificado e uma oportunidade do telespectador se identificar com o conteúdo que será mostrado no programa, fecha aspas, completo. Então está a informação de André Moura, do portal Meio News. Parabéns pela reportagem, muito bem inscrito e apurado. Então está aí, sucesso para as três aí, que a partir de segunda-feira, 1º de julho, vai entrar no ar o novo Programa Revista aí. Parabéns para a Ellen Salles, para a Raquel Nogueira e para a Nayara Lima. Sucesso para vocês aí no Programa Revista, viu? Parabéns para vocês. E você pode acompanhar no YouTube, no site da TV Meio e também na sua região que tem TV Meio. Vá lá no site, veja a sintonia, tal, tudinho e assiste o canal, tá certo? Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia está nas nossas redes sociais para você ler e ver. arroba fala mais online. Se inscreva no canal, ative a notificação e compartilhe esse trecho do nosso programa nas redes sociais, tá certo?